O Igor é mó acelerado né brother Vai 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 Puta, mas olha, olha, eu escorriu o Drizzy também Drizzy demora 2 horas pra atualizar a porta do GTA Mas pode prestar mano Que pariu Tem 2 entradas aqui Por que velho, para, você é youtuber, você não faz nada da vida, me respeita É verdade, é Você é youtuber, mó vida boa aí, fica jogando videogame Você ganha dinheiro de jogar videogame mano Tem que botar 7 vídeos hoje Ou mais Todos os vídeos São só 7 e uma live, é verdade Puta que pariu Tem que ir no quartel Tem que dar uma prova Voltar Cuidar da minha filha e da galera aqui Caralho, sempre tem uma pica pra resolver E gravar hoje amanhã ainda Puta que pariu, e dormir? Dormir, você vai dormir quando? Não, eu acho que hoje dá pra dormir sim Ah, então beleza Ah, então tá fácil, eu tô falando, vai até dormir É otário viu velho, então tá reclamando, se fuder Ah, até dorme fica reclamando Poser, ah, fô trabalho pra caralho aqui Eu vou dormir 2 horas essa noite Ah, se fuder rapaz Caralho Caralho Porque você gosta de queimar dinheiro Se apostar no Igor, é colocar no Igor porque eu tô afim de queimar De jogar 10 minutos Eu não tô afim de declarar dinheiro esse ano não Vou queimar ele aqui ó Caralho, deixa eu aproveitar que eu tô em vários vídeos e falar que a Rockets é foda Só queria falar isso E lá Fazer um merchan, foda-se Tô fazendo o Igor, falou grava tudo, então vai ter o merchan dele Eu tenho um pica a noite A Rockets é foda Só queria aproveitar pra meter esse merchan no vídeo geral aí, foda-se Tu tá certo Então olha só, gera lá na loja do fluxo aqui ó, tá ligado? Camisa dos piratas Não, mas falou em camisa, falou em canoica, link na descrição Caralho Pinta Caralho Caralho, alguém já voou muito ali mano Adivinha quem foi Caralho, é muito difícil de frear nessa porra, velho Não tem aderência nenhuma pra frear Ah, tinha que tá rápido aqui Porra Didi, avisa filha da puta Olha o nomezinho que tá aparecendo ali embaixo Ah, iiii 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 Falou Iiii Iiii O nomezinho que tá aparecendo ali embaixo Ih, rapaz Ah, velho, os caras não avisam que tem que ir rápido no bagulho, que ódio, viu mano Para de chorar, cara Vai ficar velho pra caralho, porra Porra Caralho, o melhor que eu te chamando de velho é humilhação mesmo Eu não tomo mais NC não, Igor, não sou mais você não, parceiro Eeeeeeita porra Vai somar nessa Vai somar nessa Mano, já pensou o Igor ganhar uma corrida, velho? Caralho, coei Já pensou? Já pensou? Já pensou se um dia o Igor ganha uma corrida, que humilhação Se um dia, filha da porra Foco de cutuca Caralho, que corrida foda Muito foda, né Pô, essa é foda, hein, mano Caraca Ei Embrazou Porra Nossa What? Ai, foi Calma, Didi, essa eu vou deixar, Didi Beleza O Didi já testou a corrida antes, certeza, mano É, não, eu vou deixar, né, mano Caralho O cara não cai numa trap, ele não erra um salto Ele é um brincalhão Didi, eu tenho certeza que você testou, velho Também, né, não testei Eu dou meu cu se ele não testar essa pista Opa Eita Eita Qualquer desculpa Tudo é motivo, parceiro Beleza, hein Tô na briga aqui Se os caras na minha frente erra, é nóis 21 Ah, mano O bagulho de nada a ver, velho O Didi tá me deixando nervoso Caralho, que corrida treta Quantas voltas são, Didi? Caralho, quase me fugiu Três Três Nem chorar, hein, Didi Não, mano Aqui não tem choro não, velho Eu admito que se o Didi ganhou foi porque eu tava com preguiça de ganhar mesmo Entendi Viro da puta Entendi Não tô nem falando no vídeo Tô meio concentrado aqui pra não errar nessa porra Cara, tô em décimo 14, viado Excelente Ai, caralho, piruletei Deu certo Nossa Piruleta do céu, viado Caralho, eu vi isso Caralho Caralho Só vai pra Toff Pô, Bergo, eu tô ultrapassando vários caras que tem um retardatário aqui Eu não sei quando é que eu ultrapasso, quando é que eu não ultrapasso, porra Ah, esse Didi que otário Tô em quarto, velho Porra, Patio, não é pra gente... Não, não Perder pra Didi e pra Patio com o mesmo vídeo O cara tá mandando pra caralho, viado Caraca, velho Acabei Ah, quarto, mas tá bom, velho Já é alguma coisa, já Pô, o Igor tá tomando esse aí de novo Vai ir pra Didi, velho Sério, mano Tá legal Porra, tá legal Porra, tá legal Ô, 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 ô Caralho Toma essa na cara aí Saiu um vídeo aí hoje, galera Dá uma olhada no último vídeo lá Dá uma olhada no último vídeo lá, galera Humilhado, humilhado Tô chorando Não, deixa eu ganhar, pelo amor de Deus Tô abaca, né, velho Caralho Começo já sendo agredido já por esse cara, velho Eu nem agredi, cara Porra, me enganou Me trollou Ô, na moral, eu tô de roupão, velho Eu sou muito estilo, meu Deus Tá de roupão, fantasiado de excelência Eu tô, eu tô bonito Não, que fantasiado de excelência? Tô de texugo Que porra é essa? Tô, excelência que usa esse texugo aí, pô É, mano, não O Patife adora copiar os texugos Ah, eu copio mesmo Copio mesmo Copio mesmo, pô Nossa, eu não me sei de puta cabeça Que merda Ó, alguém te vai me dar um toquinho, hein, mano Toquinho? Um toquinho? Vai ser uma punheta do caralho isso aqui, não, mano Do nada o deles quer um toque no cu, né, velho Tudo é desculpa Tudo é desculpa, velho Ah, agora tá perto dos piados, agora eu não gosto Agora é machão É isso, velho Negativo Caralho, nem peguei Ah, não, o checkpoint bugou Ih, caralho, fudeu Ih, ó, bugou só Bugou só E eu não consigo nem... Puta, e bugou com o contato, velho Caralho Que merda Que loucura, cara Calma que eu tô espalhando, tá, gente Ah, caralho, mano O checkpoint apareceu por último Ah, o cara me jogando pra fora Sério que vocês colocaram com impacto? O que vocês tem na cabeça, amigos? Caralho Que pariu, viado Fudeu Fudeu Quem passou em primeiro em Brasado se deu bem Quem não se fudeu, velho É, já acabou, já Eu já tô em jogo também, NC Garantido Ah, sai, riquezão Filha da puta Meu objetivo é fuder os outros Jogar os outros lá embaixo É, me foda-se Caralho, que corrida louca, velho Que da hora Ah, louca? Eu não saí da segunda curva Que... Caralho Nossa, o maluco jogou o cara muito longe ali Eu não vou chegar perto dos caras nem fudendo Ah, não vou mesmo, porque eu errei Ai, que idiota Era pra eu estar em primeiro Ai, caralho Puta rica Caralho, que loop perfeito Vai tomar no meu cu Que da hora Ah, para celular Caralho, tá me tirando Isso é a hora de tocar Caralho, eu peguei a checkpoint ainda Sou bom demais Ah, o celular tocou, velho Que corrida na hora, velho Que ódio Que corrida muito louca, mano Porra Tô apaixonado Tô apaixonado na corrida Ah, eu só me foda Ah, eu só me foda, brother Na moral Cara, que maneiro Em frente da ponte, cara É, mano Não, você tem que ver depois, velho Wallride faz loop Caralho, Wallride é monstro, hein Pô Quase que eu empurrei o amigo Gostou que você tá, Didi Não Opa, Didi Não dá nada aqui, sou eu Tô décimo dezesseis, mentira Agora tu tá com a pacante aí Fui ultrapassado por todos Do mundo aqui Porra, velho Eu tô em nono, velho Agora sim Agora eu tô vindo vantagem nessa bagaça aqui Ai, não, mano Ah, que... Eu fico errando os bagulhos Nada a ver, velho Eu passo os bagulhos Mó fácil de... Mó difícil de primeira Aí os mais fáceis Eu faço merda Ah, o amigo caiu, amigo Sério, amigo Dá pra patifar? Ah, não dá pra patifar não Ah, tem que dar uma volta à sua frente Caralho, caralho Caralho Hoje eu acordei pra humilhar mesmo Falei, caralho O Didi hoje vai tomar no cu dele Não vai nada Tu é mó otário, Didi Para, Igor Eu não consigo nem te ver daqui, mano Fala mais alto aí Que eu não consigo nem te ouvir daqui também Tá, vou gritar Tá muito lá em baixo Já que tu estás acusando Já que tu estás acusando Já que eu consigo falar com você Vou falar com a sua irmã Beleza? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ó, irmão Didi é mó gente boa, velho Tem irmã, Didi? Como assim, patif? É, sua irmã é mó sangue bom, velho Como assim, patif? É, eu troquei ideia com sua irmã É sangue bom Não entendi Não entendi o que você quis dizer aí Como assim? Você quer que eu lembre de umas histórias aí? Opa Opa E aí, ó, no vídeo dos piratas aqui, ó Velha História de velha Seu filha da puta Não, mentira Mentira, você não fez isso Caralho, agora eu peguei, né? Muita gente Ah Quantas voltas dessa porra aqui? Três? Três Três Delícia Tá gostoso Corrida é foda mesmo É boa mesmo Isso aqui é legal Vamos lá, vamos lá, vamos lá Muito louca Bem louco Ah, caiu todo mundo, é sério? Não, eu vou terminar sozinho Eu não caí não Você caiu, amigo Você caiu Você caiu Você caiu Não, foda-se Vão tomando seus foda-se Caralho, o DJ é muito lixo O DJ é muito lixo Pra ele não perder Ele me deu DDoS, mano Pra ele não perder o bagulho É muito lixo Ai, se fodeu, mano Nossa senhora Que vindo da puta Me empurrou dentro do prédio, viado Caralho Ó, Driss É, Driss Porra, Driss Nossa, como é trouxa, né, mano Eu fiquei em quarto Caralho, mano Nossa, o Driss é tão lixo Que o GTA não deixa ele ganhar, mano Não, eu posso fazer Eu tô todo invejoso A inveja de você que me derrubou, mano Mas eles estão aqui em primeiro Meu Deus A inveja de você que derrubou Mas eles estão em primeiro ali Que vergonha de falar que eu sou mito Ao lado desse rapaz aí Que vergonha, sério Eu tô envergonhado Bom, manos Então hoje foi dia de gravar com os Pira Como vocês puderam ver aí O Didi e o Igor participaram O Driss também tava aí com nós, né E agora pra fechar Como eu falei, porra Essa nova era de GTA Além sempre de ter as corridinhas Vai sempre ter um conteúdo Porque afinal de contas Vai ser normalmente um vídeo de GTA por dia Isso quando tiver, né Às vezes não vai ter Então eu queria mostrar pra vocês agora As arminhas aqui na bagaça É o seguinte Bom, beleza Eu já arrumei a câmera Aí tem que fazer o que aqui? Eu tenho que apertar aqui Voltar e tirar o HUD E deixar rodar Então eu queria trazer Mostrar pra vocês as minhas armas Que agora eu tô ostentação pra... Ô, cacete Sabe o que você vai mudar? Você vai me ferrar assim mesmo, amigo? Deixa eu ver se eu consigo Adicionar o marcador E mudar a câmera aqui Vamos deixar uma câmera bem legal Pra ver as armas nos detalhes, né Porque, porra Todas as armas estão mega trabalhadas Ó, esse ângulo aqui é bom, hein Então, beleza Todas as armas agora estão mega trabalhadas, né, mano Então, olha que foda Vai, vamos lá Olha, olha essa, velho Caralho Então, eu peguei todas as armas Com aqueles detalhes mais caros, né Com as pinturas E com as texturas mais caras Olha que foda Na moral, amigo Só para, jovens Ó, olha Caralho Tiozão As armas estão iradas, velho No GTA Puta que pariu Porque tá tudo modificado as armas, né Estão todas... Olha Caraca E esse roupão irado aí também Muitos tentations, né, jovens? Deixa eu sair desse projeto aqui Eu fiz outro Essas aqui são as pistolas, né E eu fiz um das... Das metralhadoras Eu acho que é esse aqui, ó Deixa eu ver se vai rolar Vamos ver se eu consigo Tem só que pegar mais ou menos ali A partir do momento que eu começo a mostrar as armas E encaixar a câmera E ir passando elas Vamos ver, ó Chegou aqui Beleza Aí, beleza Comecei a trocar dali, ó Tiriga então Tirando o marcador Câmera Câmera livre Edita Dá aquele down aqui, né Só para vocês verem nos detalhes mesmo, né Olha isso Olha... Mano, sério As armas estão muito fodas nesse jogo, sério Dá zoom para dar uma desfocada no fundo assim Fica mais bonito para ver as armas, né Então vamos lá, ó Então começa... Olha os detalhes, né, mano Caralho A arte da arma toda trabalhada, né Brother Ó, tem umas que não tem o Yusuf, né Que é o Toque Yusuf Que são esses negócios Aí eu peguei a platina Que era a mais cara que tinha Olha essa arma, parceira As caveiras ali embaixo Que foda Opa, aí aqui tem que mudar o ângulo, né Porque aqui já muda as armas também de novo Aí põe para baixo aqui A gente edita a câmera de novo Coloca ela aqui agora, assim, ó Oh my Aí sim, aí jovens Olha a minha coxa peluda Pô, que foda Brother Puta que pariu, velho Na real Olha aí, ó As que não tem, como eu falei As que não tem detalhezinho Ô, cacete Peraí que voltou para as armas ali em cima Caralho, não Para Aqui, coloca Câmera editar de novo Aí volta para cá, assim, ó Peguei todas, né, mano Peguei pelo menos as principais Metralhadoras ali do jogo Nossa, é muito Olha a AK Olha a AK, velho Com acabamento em madeira Que foda, né, jovens Olha essa Essa aqui eu acho mais da hora, mano Porque eu acabo a ideia Tudo em preto, né Só a mirim dourada ali, ó As caveirona Puta que pariu Que foda, né, amigos Bom, jovens Então é isso aí Assim que a gente vai terminar esse vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito Mais um dia Dessa nova fase aí De patifaria no GTA, né, jovens Que é a nossa nova Nossa nova É o nosso novo modo De trazer o GTA aí Pro canal Espero que vocês estejam gostando Não esqueçam de avaliar Muito obrigado Por terem assistido o vídeo até aqui Um abraço do Patoff Até a próxima E valeu